Planos frustrados Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono desse mal Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota rende E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E enfim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é rei Sim, um dono desse mal Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê E altera o caminho E dar rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Sim, o dono desse mal É Também é teu dono E ele não te abandonou E ele não te abandonou Entenda Só tá te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E enfim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Acalmaria